Gostei aqui do lustre de Esmeralda. Tchau! Você não tinha limpa... Olha! A Amy está aí? Eu sei que você não vai falar, mas eu sei exatamente por que você estava trancando essas portas. Eu dificilmente vou dizer uma palavra disso que você está falando. Eu tenho as minhas razões. Nenhuma razão vai ser convincente o suficiente. É inconcebível o que você fez. O que a Amy está falando exatamente? O papel da Amy... A Amy é a mestra. Ela que propôs o desafio. Ela que deu os cartões para o pessoal. Teoricamente, ela deveria saber quem é o assassino. Só que o papel dela é uma repórter investigativa. Agora que eu fui pensar nisso. Se a Amy é a mestra e ela sabe quem é o assassino, Ela deveria estar jogando também, né? Ela deveria estar mestrando. E aí, canal Philharmonic... Philharmos... Philharmonic? É do Sonic. Sei lá. Salve! O que você está pegando? O que você está pegando? Eu vou perguntar. Vamos ver algo que você está chegando aqui, Tails. Mas eu não esperava que o Iron Chef também chegasse. Acho que eles estão falando do programa mesmo, né? Vamos ver o que ela vai falar quando... Vou obrir os dois anos para o meu microondas. O CIDADE NO BRASIL Me escanda. Obrigado pelo super chat. Salve, Velbes. Apertura Então, se vocês não me deixarem em paz, se vocês puderem me deixar, eu tenho um compromisso agora. Um compromisso? Quem iria querer encontrar com ele? Bem, Fulhu, parece que o Shadow não vai falar. Vamos investigar. Certo? Vamos encontrar algumas respostas, certo, Tails? Indubitavelmente, meu caro Fulhu. É elementar, né? Eu acho que a tradução daquilo lá seria indubitavelmente, mas eu acho que ele está fazendo referência ao Sherlock, por causa do meu caro Fulhu. Vamos ver aqui o quadro de Chaves. Hum, o anel de Chaves, o molho de Chaves. Deve ser do Shadow, o Locksmith. Falaram que Locksmith é chaveiro, tá? Interessante que só tem duas chaves. Eu imaginava que o chaveiro teria um monte. Quer ficar com elas? É, vamos ficar. Pegamos o molho de chave. Tá, impressora. Parece que a impressora está ligada no computador. O que é isso? Se você quiser? Eu ainda fiz o molho de chaves. Eu já fiz o molho de chaves. Vamos ter que deixar. Não vai deixar. Onde vai deixar? Você vai conseguir o molho de chaves. Com o chaveiro de chaves. Tá, o que é isso? A impressora é surpreendentemente difícil de usar. Oi, amor. Oi, Xiii. Recebemos visitas. Vem cá, 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 vem cá. Bichinho, acho que eu tô comendo aqui. Vem cá, vem cá. Olha aqui, chegou o furro. Chegou o furro investigando o caso aí do assassinato do Sonic. Que olha aí, ó. O que que você veio pedir aqui, Xiii? O que que você veio pedir? Gente, dá joinha. É o cachorrinho do joinha aí, ó. Todo mundo dando joinha aí pelo Xiii. Olha ele, fica olhando a mamãe dele ali, ó. Vamos puxar saco, seu puxar saco. Vai, vai, vai. Vai, Xiii, Xiii, Xiii. Lampi, Xiii. Ah, tá gostosinha, lambidinha. Vai, 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 vai. Vai com a mamãe, seu puxar saco. Pausa pra qualidade aí. Vem, 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 vem. Enche pra mim. Água? Obrigado. Vem até tarde aí? Não sei. Vou até terminar. A interface com o usuário. Eu tava falando da impressora, né? Não é muito clara, mas... Eu... Eu não vou deixar isso me impedir. Vamos ver. Ah, imprimiu ali. Olha o Sonic vazando um tubarão ali. É, imagina o tanto de tinta que se puxa saco do Tails gastou da impressora ali pra imprimir um negócio desse. Gastou um cartucho inteiro lá com um jogo de cartucho de tinta desse, sei lá, valia uns 10 mil reais. Mas... É, exatamente isso que pediu. Ah, tem alguma coisa atrás da impressora? Não, não entendi. Opa! Lata de lixo. Será que agora vai? Deus! Não! Deus! Acho que a gente devia checar a lata de lixo. Toda a lata de lixo está vazia, furro. E foi decepcionante toda vez. Obrigado, amor. Você vai ficar triste se não tiver nada nessa lata de lixo, furro? O Klaus-Tec não perguntou se o Chui matou o Sonic. Descobrimos! Descobrimos o assassino do Sonic. Sempre tem alguma coisa na lata de lixo. Vamos ver. Certo, vamos ver a lata de lixo. O que é isso? Papel amassado! Alguém imprimiu uma página de um site de tickets? É para a banda Hot Honey. É referência de algum jogo? Não sei. Hot Honey. Interessante. Hot Honey é uma das bandas favoritas da Amy. O que é que se importa com isso? Adiciona ele ao inventário. Você tem certeza que isso não é só lixo? Eu vou deixar você ficar com isso. Sempre tem alguma coisa para checar na lata de lixo. Papel amassado adicionado ao inventário. A Amy tem cara de quem curte rock alternativo. Será? A Amy tem cara de quem curte aquelas... Aquelas bandas bem popzinhas. Vamos ver o que tem nos painéis aqui. Aê, Daniel. Boa noite. Tem que ter aqui. Big Ciao Band. Tem que ter aqui a Betty. Music Planet Zone. Vamos deixar isso aqui. Tá. Eles me falaram sobre isso na entrevista. O loja tinha um computador completo com acesso à internet para navegação casual. Que lindo. Que conveniente. Sim. Seria uma pena ficar no computador e perder essa linda paisagem. Eu imagino que se tivesse que usar o computador aqui é porque a pessoa realmente iria precisar usar. Sim. Oh, Tails. Você tem que olhar isso. Oh! Oh, caramba! Oh, caramba! Deram jeito de meter o Big aqui no jogo? Oh, essas janelas. Que imensas. Que vista! Tem um gato gordo pescando ali, ó. Olha o Daniel. Diz que deu... Que riu, ó. Na parte que eu bani o cara lá. Na outra parte, tá bom. Eu ia cortar essa parte da live, né? Espetacular, não é? Eu só queria... Eu só queria sair daqui um pouco e dar um mergulho no oceano. Se o trem não fosse tão bom, eu até concordaria. Apesar do clima de assassinato no ar. Apesar do clima de assassinato no ar. O Furro pensou, o Tails falou. Eu acabei de pensar a mesma coisa. O Tails está lendo pensamento agora. Pegamos duas pistas, né? Normalmente esses lugares que só tem duas pistas. Mas como esse aqui é o penúltimo carro, talvez tenha mais coisa. Vamos ver aqui o braço do Robotnik. Pelo que eu entendi, esses aí são braços do Robotnik. Vocês viram ali a explicação do S que eu tive no flashback. Como um empregado, você tem qualquer poder sobre esses braços? Você poderia dizer coisas... Poderia dizer para ele fazer alguma coisa? Ah, Miss Kami foi no comecinho da live. Eu não lembro. Não, eu não lembro. Eu vou ter uma coisa para você. Ah, não. Tá bem. Obrigado, Tails. Afinal, era eu que devia estar trabalhando aqui, né? É, né, velho? É, né, velho? É, né? Furro, você poderia abrir o armário, por favor? Claro. Bora para a Nárnia! É, espero. Tem alguma razão para você querer que eu faça isso? O Teus não quer o jumpscare. E se algo cair de lá? Ou pior, se alguma coisa pular fora? Exatamente isso que eu falei. Eu só acho que você devia fazer. Teus, filho da puta! Teus Lazaretto, velho! Vai lá! Não, não, não. Estamos trabalhando, né, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ia falar para o Teus abrir, mas... A gente é profissional. A gente é profissional. Olha os Teus! Veja um profissional. Ih, que coxar! Quanta poeira! Você abriu a porta muito rápido. E... Jogou tudo para fora. Tem alguma aqui. Um Teus, o que é isso? Uma cordinha de puxar? Ah, é a cordinha que daí você puxa assim, daí a porta abre e daí você vai para a Narnia. Aí a Narnia deles, na verdade, é o nosso mundo real, tá ligado? Daí eles vêm para cá e aparecem num filme live action. Sonic the Hothog, parte 3. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ativou alguma coisa? O que? A parte de trás do armário abriu, falei? Tem uma passagem secreta ali atrás? Caramba, a gente tem que ver para onde ela vai. Ele é curioso. Isso deve significar ao grande. Que? É uma biblioteca. É uma passagem secreta para a biblioteca. Caramba, espera aí! Eu não acredito. Como é que tem uma passagem secreta num trem para sair daqui para cá? O trem está em movimento, inclusive derrubou todo mundo, então se o trem está em movimento, ele não vai ficar em S, então não está movendo assim, o S assim, XI! É um portal, é um portal, pronto, matou a charada. Tem portais na lore do Sonic. Rápido, vamos voltar pela passagem secreta antes que eles nos notem. A passagem pode ser um corredor do lado de fora. Também no carro de trem não tem como ter um corredor do lado de fora, porque cada carro é separado. Ele tem um ganchinho que tem que se mexer assim para fazer as curvas, então não tem como ter um corredor fora. Não tem como ter uma passagem secreta de um carro para outro no trem. Um possibro, a não ser que seja teleporte, portal. Nós temos que adicionar no inventário. Passagem secreta adicionada no inventário. Acho que a gente encontrou pista suficiente. Vamos começar o interrogatório do Shadow. Mas eu quero ver aqui a banda, né? Eu não vi ainda. É o Stand do Emporio, isso aí! É a banda Big Ciao! O que é um DIT? Vou pedir para um DIT porque eu não sei o que é. Mesma coisa? Tá, como é que eu saio aqui agora? Como é que eu saio daqui agora? Foi! Eles não erram. Esses Chows manjam de música. Tem uns menuzinhos que são menuzinhos. Eles não gostam da história. Tem uns mesmos de música. Mas, as vezes, começamos a conversar com a Amy. Esses Chows manjam de música. Teve uma história que se despeitar. É uma história que é uma história que é uma história que não está chegando ali com uma história. O que é que é que é uma história que não está chegando ou uma história que está chegando aqui? Especialmente. Se far mais de energia do trabalho. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscrevam novos vídeos e ativam para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Outro vídeo with Pon них é nova e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu posso sentir isso. Vamos lá falar com o Shadow. Finalmente. Por que vocês vieram aqui? Mano, o Shadow com esse avental e com essa boina, ele tá muito comédia. Não tem nada que eu possa ajudar vocês. Eu pedi para vocês saírem. Esse olhar é tão gelado. Eu quero um café. Quando eu voltar para o carro de jantar, eu pego um café num trem. Não tem nenhuma combinação melhor. É o primeiro que pede alguma coisa, hein? Fiquei surpreso. Matou um... Pediu um cafezão. Alguns marshmallows também seria ótimo. Com certeza. Ele usou todos os músculos do seu corpo para concordar com o Tails. O Shadow mandou. Eu quero café. Ali. Vamos lá. Agora... Não, tem que ter um meme do Shadow fazendo eu quero café, velho. Agora tem... Tem... É canônico. Shadow, eu quero café. É canônico. Tem que fazer a arte aí. Quem manja nas artes faz o Shadow pedindo café. Shadow. É... Nós temos perguntas para vocês. Hora do... Da interrogatória. Vocês, três? Poderiam sair fora? Eu estou culpado. Como eu disse, eu tenho um compromisso agora. Desculpe, mas isso é importante. Shadow, nós perguntamos para todo mundo no trem. E todas as pessoas mencionaram você correndo por aí. Você trancou cada porta do trem. E... Olha lá. E chegou aí. E eu sei por quê. Eu posso ter uma casa. Eu não sei. Eu sou que você... O que vai fazer? E as pessoas falaram, não sei se alguém... Eu não sei. Eu não sei. Sabe como você... De acordo com o mapa o próximo carrinho é o carro do condutor, onde o Sonic iria ficar. A porta bem ali no lounge é a única porta que leva ao carro do condutor. Objeto! Eu tenho certeza. Ele trancou o carro do condutor, então trancou todas as outras portas. Isso foi muito suspeito. Pura conjectura. Vocês todos vazam daqui. Bem, minha fonte pode confirmar o que eu estou falando. Eu tenho certeza. Ela vai se manter anônima, mas eu acho que o argumento se mantém. Minha fonte diz que ele nunca viu o Sonic novamente depois que ele foi para o carro do condutor. Por quê? Porque ele estava trancado. E não podia deixar o carro do condutor. O Sonic está morto lá no outro carro. Especulação imprudente. Isso parece lógico, certo? Será que o Shadow queria trancar o Sonic? Eu não estou entendendo isso, porque o Sonic está aqui. Eu não estou entendendo isso. O Sonic está ali na bunda do trem. Ele está no carro-restaurante, deitado lá. Ele está no carro-restaurante, deitado lá. Se o Shadow trancou a porta do carro do condutor para aprisionar o Sonic. Porquê o Sonic foi encontrado no carro-restaurante? É isso aí. Exato! Eu acho que o Furo e eu podemos explicar a mudança de carro. Entretanto, Furo, que evidência nós temos que Shadow poderia ter chegado no carro-restarante? A passagem secreta? A passagem secreta vai para a biblioteca, né? Da biblioteca, ele teria que passar por mais dois lugares. A gente sabe que ele passou pelo bar, que ele fez o recorde no fliperama. Eles falaram para onde que o Shadow foi dali? Eles falaram que o Shadow tinha trancado essa porta, né? É, o Shadow tinha trancado essa porta, então ele não... Mas eu... O que é que tem, né? Vamos lá, então. Olha lá, a hora do minigame. Tinha até esquecido que tinha isso. Nossa, tá caindo... Coisa aqui agora? Cai no tiro? Oh! Caracanagem, pô! Oh! Tem que... Off! Na tampa! Tem uma passagem secreta para o seu armário. Passe em uma casa. Ficou! Ouviu. Tenceu a passagem secreta para o seu armário! Você pode usar a passagem secreta para o seu armário. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Seja bem-vindo! Você está oficialmente acusando o Shadow de ser o assassino? Eu não tenho nenhuma evidência para suportar isso. Nada além do meu furo quente. Não, calma, calma. Hot Scoop. Scoop aí, no caso, não é furo, tá? É palpite quente. Calma, calma. Estava dizendo errado. Desculpa. Parece que Tails e eu temos mais a fazer. Se o Shadow não vai falar, então eu vou te entreter um pouco mais. Acho que é isso. Se o Shadow viajou pela passagem secreta e apareceu na biblioteca, então como o Asp e o Vector não viram ele? O do Asp a gente já sabe. A gente interrogou ele. Quase matamos. Coitado lá de desespero. O Asp e o Vector não viram por o Shadow não viram o Shadow. O Asp e o Vector não viram o Shadow porque... O Asp estava lendo. Eu acho que o Asp estava atrás das prateleiras do Shadow. Espew lendo na biblioteca. Beleza. É isso que ele me disse. Ele estava mentindo. O quê? Como assim, Shadow? Quando eu completamente obliterei Knuckles e Vector no fliperama. Naquele... Sei lá que jogo era. Eu deixei o Saloon. Miss Kami, obrigado pelo superchat. A Amy está muito calma com a morte do Sonic. Muito sus. É porque é um jogo, tá? É tipo um RPG que eles estão fazendo. Então a Amy está crente que o Sonic está vivo. Eu passei um tempo olhando para o Espew. Mas ele não estava lá. Ele não estava na biblioteca. Oi, eu acreditei no Espew. Não... Então... Por que a gente acreditou no Espew, tá? O Espew disse que... Ele pegou o manual do trem, que tinha 362 páginas pelo menos. Decorou o negócio inteiro. Em uma hora. Então a gente acredita que ele realmente está valendo como ele disse que estava lendo. A não ser que ele tenha decorado o manual do trem outro dia. Também pode. E a gente interrogou ele, fez perguntas aleatórias lá do manual e ele matou tudo. Eu gostaria de acreditar. Você, no momento, é o meu suspeito número 1. A Amy falou. Por que você foi procurar o Espew? Se você quer saber... Se você quer saber... Eu precisava dar a ele... Uma chave. Como ser? Por que o chaveiro iria sair distribuindo chaves por aí? O Chave estava levando uma chave, na verdade. Todo mundo, menos nós, parece que ganhou uma. É, realmente. O Knuckles falou que ganhou uma. O Espe falou que ganhou uma. A Rouge também falou que ganhou uma. É verdade. Isso é verdade. Todo mundo pode destrancar a próxima porta para nós. Nossa, está pegado esse mistério agora, hein? Eu não sabia dessa. Shadow estava passando as chaves? Talvez. Furra e eu. Podemos validar o que o Shadow está falando. Nós podemos? Furra, que evidência nós temos para... Suportar que... Para confirmar que Shadow estava dando as chaves? Muita chave? De novo, no Dream Gear. O jogo ficou pegado agora, viu? O joguinho aqui ficou pegado agora, viu? Tô afim de ir perdendo isso aqui não. No kitchen. Não, eu tenho perdido. Me quero abrir. tailor? De novo, eu tenho perdido. Raspe,탄mite. 8. E a sua própria chave? Não poderia ser dele? Eu tenho a minha própria chave comigo. Hum, interessante. Então vamos dizer que o Shadow está dizendo a verdade. Então o que? Espera aí. Não foi o Esp que abriu a porta para a gente? Não lembro. Que a gente estava aqui. A gente começou aqui, né? Tivemos que arrombar a porta. Tá, a Amy abriu essa porta aqui para a gente. Fomos aqui. O Knuckles abriu. Aqui foi o Esp que abriu, pelo que eu me lembro. Aqui ou foi a Rouge ou foi a Blaze que abriu. Opa, estamos aqui agora. Estão falando que as duas chaves são do Esp e do... A porta já estava aberta? Da biblioteca? Ah, tá. E o Esp falou que o Shadow passou lá e tinha deixado a porta aberta. Se o Shadow usou a passagem secreta, ele não iria ter deixado a porta aberta daquele jeito. Se o Shadow não assassinou o Sonic e carregou ele para o restaurante, então por que outra razão ele estaria trancando todas as portas? Ela está certa. A sua teoria é forte. Se o Shadow está totalmente inocente do assassinato do Sonic, Se o Shadow realmente está inocente do assassinato do Sonic? O que ele sempre inclui nessa porta? Os dois deles sabem exatamente por que Shadow estava trancando todas as portas? Porque ele sempre inclui eu também? Primeiro, M. Eu só tenho uma pergunta para você. Todo mundo te deu um presente de aniversário? Quase todo mundo. Foram todos tão doces. E o Shadow e o Sonic não... Não me deram nada. Ainda. Mas está tudo bem. Só de estarem aqui é o suficiente. A sua presença é o melhor presente. Vou jogar uma coisa assim. Entendi. Obrigado, Amy. Forro. Oh, sim. Tails. Eu tenho uma teoria, mas eu preciso de uma evidência para provar ela. Nós sabemos que Shadow Andou por todos os carros do trem. Trancando todas as saídas. E ele deu a todo mundo um... Uma chave dos seus carros. Excepto para você, para mim e para a Amy. Que a Amy tem a chave mestra. in Milan A partir do dinâmico. Em 2013 a Greenheim A Hermes A straight-up A reláxida A rekSTA Versículo A tendência Que o Neville A permanência não é porque o shadow não achou a gente porque porque a chave estava pendurada lá então o shadow queria manter a gente afastado porque eu vou dar um salto aqui mas cola comigo eu acho que shadow estava tentando manter a ame afastada ah mas isso aqui não estava nas opções seu baco como é que é shadow nunca faria isso é meu aniversário você sabe que é meu aniversário não é shadow a ame sombria novamente como se atreve furro me mostra uma evidência a gente pode mostrar para provar isso o papel amassado que era um ticket da banda favorita da ame então o que a gente pode deduzir é que o shadow estava comprando Resumindo para o fogo Dzymgear Morris de novo Morinji Oh porcaria Sonic 3D Blast Cara, esse minigame aqui é melhor que Sonic 3D Blast Você foi... Routing? Você olhou o lixo? O que é isso? Nós encontramos isso na lata de lixo perto da impressora O que é isso? É o site do Hot Honeys É o site do Hot Honeys De forma, de jeito nenhum, eu adoro eles De forma, de jeito nenhum, eu adoro eles Hã? Hot Honeys? É a banda que eu realmente estou obcecado por ele Jeremy B O que é isso? É o meu favorito Então, esse Hot Honeys Pelo que ela falou, se o Jeremy B é o favorito dela Primeiro que o Jeremy tem chance E segundo que parece uma boyband Uma boyband de abelha Será que é isso? Hot Honeys? Seria uma boyband de abelha? É isso aí Todos os membros têm abelha no nome, certo? Sim Não é lindo Não é fofo? Eu não fui em nenhum show deles Por enquanto para vê-los Então, este ingresso Realmente estava difícil de encontrar Você tinha que ficar pronta Online Em uma hora específica Porque eles Esgotavam em minutos Então, a pergunta veio Por que o papel foi encontrado No... No carro Onde o Shadow Estava... Estacionado Eu não sei como é que vai... Eu vou traduzir isso Onde o Shadow deveria estar Porque cada um tinha um ponto para ficar Um carro para ficar Shadow era nesse carro aí, no lounge Estou no carro do Shadow, pronto Cuidado Cuidado aí, raposa A situação está começando a ficar mais clara E aí, Bruno Grande Bruno Como é que você está? Boa noite, meu filho Eu não sei se o Tails É... Vai descobrir as coisas em breve Mas eu... Vejo que... É... O que ele está... Planejando Pensando Por que ele está購ir No Eu fiz um péssimo trabalho escondendo a surpresa, parece. Sim, eu estava tentando conseguir um ingresso para o show, para o seu aniversário. Shadow! Eu usei aquela impressora mais cedo e eu tive dificuldade para usá-la. Quando eu loguei no site, eu tinha... Quando eu loguei no website, por acidente, você imprimiu a homepage, a primeira página, porque o impresso não é do ingresso, é da página do ingresso. Então, ele foi tentar imprimir o ticket e ele deu para imprimir ali a página do ingresso. Foi isso. Como você... Sim, foi exatamente o que aconteceu. Eu não sou fantástico com computadores. Eu devo admitir, tem que dar um desconto para o Shadow, porque ele ficou adormecido quantos anos, né? Então, o Shadow é Boomer. Eu não posso acreditar. Depois de te acusar de assassinato... Conte tudo, Shadow! Eu quero saber tudo! Bem, a minha surpresa foi arruinada mesmo? Ah, desculpe! Hum, bem... Eu cheguei no trem e descobri que todo mundo já tinha dado um presente, menos eu. O Sonic também não deu, a Amy falou. Preocupado com meu status social, eu imediatamente comecei um brainstorming de ideias e vi o computador. Eu lembrei que Amy nunca tinha visto o Hot Honey ao vivo e... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OU FACE 4 GRANDE Eita É porque o condutor me deu isso. Chave Mestre. É que ele não sabia então, né? Essa chave abre qualquer porta do trem. Eu passei por cada porta tranquilamente. Novamente, a história do Shadow foi a melhor. A história aqui, né? Que cada um tinha uma motivação, tinha uma coisinha atrás e tal. A do Shadow foi a melhor. Novamente. Shadow novamente salvando o jogo. O plano tinha uma falha fatal. A chave do aniversário. Eu devia ter adivinhado. É um... É um privilégio bem conhecido. Shadow, o seu gesto foi muito doce. E depois de tudo, eu acusei. Também. O que você acha disso? O que você acha disso? Vamos comprar o ingresso depois e... E como uma desculpa, você vai comigo. Uia! Hum, eu não sei se... Tarde demais. Vai acontecer. Ih, eu não posso... Eu mal posso esperar. O show da minha vida. Hum, tá bem. Jornal da Manhã T Lion, o que? O que? O que? Coloca a fonte por isso. Entender uma dica quente e afinal. O que? O que? O que? Certo. Ele sabe que ela está atrás de tudo. O que? É verdade. Quem deu a dica para Amy, para despistá-la, era o verdadeiro assassino? O que poderia ter dado essa dica para ela? Bom, é alguém que quer despistá-la. Minha credibilidade como jornalista... Foi arruinada. Agora estou desconfiado do Espio. O que poderia ser conhecido com ele? O que poderia ser conhecido com ele? Não é alguém que é grave. Ele teria que ter lido o manual inteiro do trem antes de entrar. Ou ele tinha experiência com o trem para responder as perguntas. Mas não é algo implausível. Amy, estou curioso. Quem é sua fonte? Eu também gostaria de saber. Desculpe, estritamente confidencial. Minha credibilidade pode não ser boa, mas os meus princípios devem continuar intactos. Eu tenho um forte pressentimento que eu sei exatamente quem a fonte é. Mas eu preciso investigar uma última área. Eu vou com você. Eu adoraria saber quem jogou meu nome na lama. Eu vou com você também. Hora de dar um fim nisso tudo. Nós estamos mais do que felizes de ter vocês conosco. Furo, eu odeio dizer isso, mas eu acredito que a nossa investigação finalmente está chegando a uma conclusão. As peças estão se juntando. A pintura completa e finalmente está ficando clara e clara. Vamos acabar com isso, Tails. Nós temos que, por um fim, no assassinato do Sonic. Beleza, vamos lá. Ei, eu vou lá.